Olá turminha, mais uma vez aqui a Tia Andréia com vocês e vamos lá dar início a mais uma aula, a nossa terceira aula do mês de setembro, tá bom? Turminha, na aula de hoje nós teremos o que? Uma tirinhas, né? O gênero textual tirinhas. Vamos fazer também a correção da nossa tarefa da página 116 do livro Marcha Criança, tá bom? Então ajeita aí seu material, põe em cima da mesa e vamos começar mais uma aula, certo? Gente, continuação da tarefa, tá bom? Vocês lembram aí no livro de vocês que na página 114 a gente inicia aí o nosso assunto sobre o gênero textual tirinhas, tá bom? Nessa página aí nós temos uma tarefa e essa tarefa ela continua aí nas páginas 114, 115 e hoje a gente vai ver a 116, tá bom? Nessa tarefa nós temos aí a continuação dessa tirinha, vocês já viram do que se trata, lembram lá da aula anterior, que eu falei sobre ela, que a mãe aí do personagem está tentando aí fazer com que ele fique na cama, né? Isso, pra que ele repouse porque ele diz que está doente, sendo que depois que ela sai do quarto pra ir atrás de uma medicação, ele faz o que? Ele pula aí na cama, chama o coleguinha, vão jogar futebol e assim permanecemos aí sobre a análise dessa tirinha, tá bom? Turma, nessa letra C aí, vocês vão ver que ela é o complemento aí da quarta questão, tá bom? Então, pra acompanhar, você pode até fazer aí no seu próprio livro ou no seu caderno a continuação, certo? Então, aqui, letra C da quarta questão, que diz o quê? Se a mãe de maluquinho entrasse no quarto, naquele momento, que explicação ele poderia dar a ela? Afim de ela se safar, se safar aí seria o quê? Afim de ela entender, compreender que realmente essa explicação que ele deu está de acordo, pra que ela se convença, tá bom? Turma, é uma resposta pessoal, tá bom? Aqui eu coloquei como sendo pessoal, mas entre parênteses eu coloquei uma sugestão, tá certo? Então, você pode deixar a sua resposta, mas pode comparar também com a minha Qual seria a possibilidade? Poderia dizer que não saiu da cama, portanto, não a desobedeceu Então, ele ficou ali, quando a mãe saiu, ele levantou, jogou futebol e tudo A mãe retorna, ele volta novamente pra cama, finge que nada aconteceu E aí ele diz que não se levantou da cama, portanto, ele obedeceu completamente a mãe dele, tá bom? Lá na quinta questão, turminha, vai ter assim Vocês vão observar os elementos não verbais, que são o quê? As imagens, tá bom? Do primeiro quadrinho, do texto 2, certo? Lá na tirinha, nós temos primeira tirinha, que é o texto 1 Segunda tirinha, texto 2 Então, vocês vão observar aí o quadrinho, o primeiro quadrinho do texto 2, certo? Letra A Quais são os detalhes que mostram que maluquinho está doente? Quais são os detalhes? Observando aí as imagens, as expressões faciais, corporais O que vocês colocaram? Muito bem As estrelas vermelhas acima da cabeça vai indicar dor, tá certo? Acompanhe aí pelo material de vocês A mão esquerda trêmula, tá certo? Eu acho que vocês lembram daquelas linhas cinéticas que eu já falei também no gênero anterior, que foi história em quadrinhos Aqui se repetem, tá bom? Por quê? Porque linhas cinéticas vai dar a entender que o personagem está se movimentando E nesse caso aqui, vai entender que ele está aí com o quê? Com a mão esquerda tremendo Essa linha cinética dá a entender que ele está tremulo, tá certo? O desenho do próprio rosto do personagem, que vai indicar aí fraqueza, né? Pela expressão facial que ele se encontra, tá certo? Então, essas daí são as características de que ele está doente, tá bom? Na letra B, meus amores, vocês vão ver o quê? Que emoção o rosto da mãe dele vai demonstrar Qual é a emoção? Põe aí Preocupação e tristeza, tá bom, gente? Com certeza toda mãe ao ver o filho doente Fica aí preocupado, fica triste Como pode? Por que que eu não adoeci no lugar do meu filho, né? E nas tirinhas também não é diferente A mãe dele se preocupa bastante e, consequentemente, vem a tristeza, certo? Na letra C O que significa os tracinhos em volta do braço e da mão do maluquinho? Que tracinhos são esses? Qual é a indicação de significado delas? Você vai colocar aí Vai significar que ele está tremendo Acabei de falar das linhas cinéticas, tá bom, meus amores? Lembram aí Sexta questão Vocês vão observar o balão do último quadrinho do texto 2, certo? Após as observações Letra A O que esse balão indica? Turminha Coloque aí Que o maluquinho está assoviando Trata-se de um símbolo de uma nota musical Ou seja, não é necessário aí ter a exemplificação da palavra que vai emitir o som, tá? A onomatopeia Mas vai ter aí exatamente o símbolo da música Então, um único balão de fala Mas dentro do balão nós temos aí um símbolo de música, tá certo? Na letra B Por que maluquinho está fazendo isso? Gente Certamente ele está feliz, não é isso? Lá pelas expressões faciais dele no último quadrinho A gente percebe esse ar de felicidade Então, você pode colocar aí, ok? Sétima questão, turma No texto 2, existem algumas palavras escritas na forma como são faladas no dia a dia, tá? No nosso dia a dia, como vocês aí se comunicam com os coleguinhas de vocês Eu percebo bastante que essa comunicação agora, ela está vindo aí através dos vídeos, não é? Os vídeos são postados lá na plataforma Sempre eu vejo que há uma comunicação entre vocês Então, nosso dia a dia normal deixamos aí de lado, né? Agora, esse dia a dia, possível dia a dia, está acontecendo aí através das tecnologias Então, para ilustrar esse momento aí, nós vamos ver o seguinte Letra A Quais são essas palavras que dão a impressão de que o personagem está aí se comunicando no dia a dia? Aí você vai observar o quê? Mãe, ele vai falar, não é isso? Ele vai gritar como se estivesse falando aí, chamando a mãe dele E vai ter a outra expressão, que é Pra, tá certo? E a expressão tá Lembrando que essas expressões aí, elas estão aí de forma reduzida Todos vocês sabem que a expressão correta é Mãe, para e está, tá bom? Mas no dia a dia, nossa comunicação aí cotidiana Nos permite usar essa linguagem também Essa linguagem mais informal Que é uma linguagem aí característica aí das tirinhas, tá bom, turminha? Então, vamos lá Na letra B, para a gente finalizar Nós vamos ter o quê? Por que essas palavras foram escritas assim? Por que, gente? Turminha, olha só Para retomar esse assunto das tirinhas Todos vocês sabem aí que As tirinhas têm aí essa linguagem clara E de certa forma informal É isso Nós temos essas características das tirinhas Justamente para aprender o leitor Para facilitar a leitura Para facilitar o entendimento E justamente para ficar aí mais semelhante ao dia a dia Então, as tirinhas, elas são compostas aí desse tipo de linguagem, tá bom? Então, uma resposta aí para a letra B Seria porque elas reproduzem aí a fala dos personagens Por esse motivo, a gente colocou aí Manhê! Com essa extensão aí do Ezinho final, tá bom? E eu tenho certeza que isso acontece com vocês No dia a dia Vocês conseguem falar com os colegas de vocês Mesmo através das tecnologias WhatsApp e outros mais Com essas tecnologias aí Da informalidade Dentro dos recursos tecnológicos, tá bom, turma? Meus amores Essa foi mais uma aula Foi mais uma correção Espero que tenham acertado Certo? Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Tchauzinho Tchauzinho